A Bia, ela veio como um presente pra mim E tô aprendendo muito com ela, assim como eu aprendi com todas as minhas personagens E eu tenho certeza que a Bia vai poder ensinar muitos adolescentes Assim como ela tá me ensinando também Então eu acho que toda a história dos 15 anos Toda essa fase que os adolescentes vivem Pra mim é uma autoaceitação, sabe? De entender o que você realmente quer pra você, sabe? Se é realmente um desejo seu, das coisas que você deseja Ou se é alguma coisa que te dizem que é o que você quer É, a gente tá em busca da liberdade o tempo inteiro, né? Durante esse processo de crescimento E essa busca da liberdade, acho que deixa a gente um pouco inseguro A gente é muito cobrado por uma coisa que a gente tá descobrindo que realmente quer Vambora, pai Não, não, meu amor, tem beijo, meu amor Como é que foi seu dia? Foi ótimo Eu acho que adolescente é ser inseguro O que faz todo sentido, né? Porque já não é mais criança, o adulto tá logo ali Mas não é também adulto, ainda falta todo um caminho E ao mesmo tempo tem uma cobrança de um monte de coisa E volta pra você já saber Mas você não sabe de nada Mas você quer fingir que sabe pra caramba E dá um pagode, dá um samba, dá uma música, dá um funk A gente até compôs uma música aqui Ah, eu gostaria de ouvir Por favor, vamos mostrar um pedacinho pra vocês Um, três, quatorze Quatorze Quera Se esqueceu já, Brian? Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Eu ouvo assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Eu faço meu coração 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 Obrigado.